Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes, mensagem do livro O Médico de Nossas Almas, psicofonia recebida pela médium Chirlaine Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré, interpretada por Edson Júnior, música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. O Médico de Nossas Almas O conhecimento faz muita falta para o espírito. Quanto mais conhecimentos adquirirem, mais fácil será para os companheiros espirituais retirarem dos seus arquivos mentais conhecimentos para transmitir, como folhas abençoadas, soltas, mensagens que irão encontrar os corações nos vendavais da vida. Não devemos nos esquecer jamais que a aproximação ao nosso semelhante, através da caridade, através do auxílio, da compreensão e do amor, é salvo conduto para a nossa permanência no plano superior. Muitos são os que estudam, leem e não praticam. Outros tantos se aferram de tal forma às letras que se transformam em grandes compêndios de saber, sem levar esses conhecimentos a ninguém. Quando nós adquirimos um conhecimento, por pequenino que seja, temos a obrigação de compartilhá-lo com os nossos semelhantes. E não podemos esquecer que uma pequenina semente de arroz, se plantada, dá muitos e muitos outros grãos de arroz. Uma única semente de luz é capaz de dar enormes cachos dourados de muito amor, solidariedade e de despertar muitos corações. A palavra em si só não ajuda ninguém, porém a palavra alicerçada na ação, na caridade e no amor, essa sim ajuda muito. Por isso devemos cada vez mais unir as duas ações tão importantes, o saber e o fazer, o amar e o construir, o compreender e o renunciar. Devemos alicerçar tudo isso na fé e no sacrifício individual, porque só assim conseguiremos, de fato, encontrar a paz em nossos corações, aliviar-nos das pesadas bagagens do ontem e conquistar um roteiro seguro de paz no amanhã espiritual. Amém. Amém.